Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a região, muito obrigado pela sua audiência e o carinho da sua companhia. É, segunda-feira tá começando, é o primeiro útil, ou melhor, primeiro dia útil do mês de setembro, hoje é dia 3 de setembro de 2012. Não tem aquela música do Flaventurini? É do Flaventurini? Não é do Flaventurini, Beto Guedes, não é? Quando entrar setembro, não tem uma música que é assim? Pois é, rapaz, setembro já chegou, tá aí, o fim do ano tá chegando, mês que vem. É ano de eleição e nós aqui, aliás, o mês que vem é mês de eleição, né, nesse ano de 2012. Nós aqui do Brasil, gente, estamos acompanhando toda a movimentação pra trazer os detalhes pra você, segunda-feira, dia 3 de setembro, e a gente já começa com imagens, dá pra mostrar aí, Ney? Imagens de incêndio na capital paulista, porque a gente tem uma, não tem mais as imagens? Agora há pouco tinha as imagens do incêndio na capital paulista, uma favela em chamas, né, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes pra você, né? Terrível, terrível, terrível. Esse incêndio é mais uma vez atingindo uma favela em São Paulo, deixando gente desabrigada, né? É impressionante como tem favela que pega fogo. E o detalhe é o seguinte, você pega as autoridades quando você repercute esse tipo de coisa, eles botam culpa na favela, botam culpa nesse povo que vive em favela. Sinceramente, você acha que alguém quer morar na favela? Alguém quer morar numa condição sub-humana que a favela oferece? É claro que não! Vivem nessa situação porque os nossos políticos são incompetentes, né? Simplesmente porque os nossos políticos são incompetentes. Daqui a pouquinho nós vamos trazer as imagens ao vivo, direto da capital paulista. Um homem de 65 anos foi morto com uma facada no peito pelo próprio neto de 12 anos. O crime aconteceu em Limeira, tá aí as imagens, olha. As imagens da cidade de Limeira em que um neto de 12 anos acabou esfaqueando o próprio avô, né? Pois, hein? Vai saber aí o que aconteceu realmente nesse caso, né? Não sei se dá pra condenar a criança porque a informação que a gente tem é de que a criança era vítima de agressões por parte do avô, né? E teria revidado com essa facada no peito. Então é uma facada, um revide desproporcional aos olhos, né? De algumas pessoas, sim. Mas você pensa também, se coloca no lugar da criança que era espancada pelo avô. Tem o destaque da Carla Ramil, ô Vinícius? A Carla Ramil que esteve ontem lá na cidade de Limeira pra acompanhar o caso. Deixa eu ver o destaque da Carla Ramil. Olho na notícia. Não tem a Carla Ramil ainda? Daqui a pouquinho, então, a Carla Ramil vai trazer os detalhes pra gente também desse caso lá na cidade de Limeira. E olha, agora há pouco aqui em Campinas, o líder de uma facção criminosa foi preso, suspeito de chefiar o tráfico de drogas aqui na região de Campinas. Me dá as imagens aqui comigo. Esse líder de uma facção criminosa foi responsável, segundo a polícia, por ter matado aquele cabo da aeronáutica. No mês passado, nós mostramos aqui, no agosto, sangrento, uma onda de violência sem tamanho, quando esse cabo da aeronáutica foi executado com 29 tiros de fuzil. Suspeito foi preso agora há pouco. Aliás, ele foi apresentado agora há pouco no 2º Distrito Policial, porque está preso desde a última sexta-feira. É esse camarada aí, olha. E segundo informações da polícia, ele seria o geral 19. O que significa geral? Geral é o comandante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo pro DDD 19. Pelo menos assim ele se intitula, segundo a polícia. Um homem perigoso, perigoso, e que agora está nas garras da justiça. Daqui a pouquinho também nós vamos trazer mais detalhes aqui na tela da Band. Pode vir comigo, olha. Porque em Sumaré, uma operadora de uma central de atendimento morreu após ser baleada, quando voltava para casa depois do trabalho. No momento do assassinato, a jovem falava com o pai no telefone. O pai ouviu o tiro, o momento do disparo. A menina fazia o mesmo trajeto todo santo dia, quando acabou sendo abordada. Me parece a informação que eu tenho por dois homens e uma moto. Mas a polícia ainda estava investigando o caso. Parece que a menina já tinha recebido, inclusive, uma ameaça anterior. Há cerca de um mês, mais ou menos, já havia recebido uma ameaça. Nós vamos tratar desse assunto também para você que está acompanhando o noticiário aqui na tela da Band. Vem comigo aqui. Você pode mandar o seu e-mail para burgcampinas.band.com.br. Pode participar também pelo Ligue Band. É o 19-9-6-8-5-10-10. Você digita 3 para entrar no Brasil urgente. 3 para participar e 1 para finalizar. 3 para participar e 1 para finalizar. Além do Ligue Band, onde você também concorre nos nossos concursos culturais, a gente tem o torpedão. Deixa eu ver o torpedo da Band aí, por favor, Ney. É BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, para o número 72250. BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, para o 72250. 0,31 centavos mais impostos. Você pode mandar quantas mensagens você quiser aqui para a gente. Pode vir comigo. E agora preste atenção. Se você anda precisando renovar a sua cozinha, nós vamos dar um jeito. É. Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabrás. E nós vamos sortear nesse mês de setembro móveis para a sua cozinha. Gostou, não é? Então participe. É só ligar 9685 1010, você digita 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e na sequência dá uma dica de receita para comemorar a chegada da estação mais florida do ano. É a dica mais criativa, ganhar armários e uma mesa com 4 cadeiras. Todo mês o Cantinho Marabrás vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua cozinha com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém faz. 9, 6, 8, 5, 10, 10 é o Ligue Band. Você pode participar e deixar para cá a sua informação. Tá bom? Grava com a gente. É o mês de setembro, já chegou. O mês de setembro. Tá aí, meu camarada. E você pode faturar aqui no nosso concurso cultural. O motorista foi preso pela polícia. Ele transportava maconha em saco de carvão. Nós começamos a acompanhar essa ocorrência na sexta-feira. O que mais chama a atenção é que a nossa região está na rota, né? De uma quadrilha especializada em distribuir grande quantidade de maconha. Três toneladas da droga foram apreendidas. Tá tudo pronto aí? Vou chamar, hein? A Carla Ramil tem os detalhes. Vem comigo aqui. Olho na polícia. A polícia encontrou o caminhão com a droga depois de denúncia anônima. O veículo, que apresentou problemas mecânicos, estava parado em um posto de gasolina na SP 346, no sentido Aguaí. O motorista e proprietário do caminhão, Altair de Oliveira Alves, de 29 anos, foi preso em flagrante. Na delegacia, ele confirmou que fazia o transporte de fachada de uma carga de carvão. Dentro de cada embalagem do produto, foi encontrado um tijolo de cerca de 5 quilos de maconha. O conteúdo foi levado a um galpão da prefeitura, onde foi pesado. De acordo com informações da polícia, o entorpecente tinha como destino a cidade de São João da Boa Vista. O dono da carga, Joel Alves, de 33 anos, estava no local, mas conseguiu fugir. A droga vai ser encaminhada à delegacia de investigação sobre entorpecentes, a DISE, e deve ser incinerada. Olha, não é de hoje que a nossa região está na rota dos bandidos que traficam maconha. Agora, como é que passa 3 toneladas de maconha, hein? Porque a polícia lá recebeu essa informação e desconfiou do caminhão. Ou 3 toneladas de maconha, você viu a quantidade de droga? Ah, faça-me o favor. A polícia agora trabalha na tentativa de identificar o proprietário da droga. Essa droga certamente iria abastecer aí as bocas de fumo da nossa região, colocando a nossa sociedade em risco, né? Porque os traficantes disputam território, matam, mandam matar. A população fica no meio do fogo cruzado. Isso quando você não tem aí o seu familiar, o seu parente destruído pelo consumo da droga. Porque tem isso também, né? Tem isso também. Vem comigo aqui, olha. Uma mulher é presa, acusada de matar o marido. Um policial militar. O crime aconteceu em Várzea Paulista. Ela já apareceu no Brasil, gente, desesperada. Em busca do homem, aí afirmou a polícia que queimou o marido, que estava cansada de sofrer agressões. O repórter Peterson Isidoro tem os detalhes e traz pra gente. Tá, presta atenção, a mulher premeditou, matou o marido, botou fogo no corpo do marido, um policial militar. Parece que ela contou com a ajuda de um camarada aí que integrava uma facção criminosa, né? Deus do céu. Peterson Isidoro, aqui, ó. Olho na notícia. Depois de 15 dias desaparecido, o corpo do soldado Alan Carelli foi encontrado pelos policiais numa região de mata fechada aqui em Várzea Paulista. E a gente percebe aqui em cima da mesa, a gente vai pedir pro Varela, o nosso negrafista, abrir a imagem. Varela, olha, tudo isso aqui foi encontrado no local bem próximo ao corpo. A gente vai conversar com o delegado Antônio Dota Júnior, que foi o delegado que investigou todo esse caso. Por quê? Porque foi com esse remédio, o senhor estava me explicando, o delegado Dota, que a Cassiana dopou o soldado Alan, foi mais ou menos isso? Exatamente. Ela ministrou toda a quantidade desse remédio, ele ficou dopado, e assim que ele ficou dopado, ela disse que iria socorrê-lo ao hospital, o que favoreceu a ajuda para levá-lo até o local que ela já havia premeditado. Nesse local, mediante a gasolina, ela ateu fogo no corpo e no colete. E o interessante é que ela ateu fogo nele ainda vivo, né? Então, com requintes de crueldade, sem chance de defesa a ele, e ainda vivo, ele correu em direção à mata com o corpo em chamas. Após esse fato, ela largou esses objetos no local. Isso aqui é material, né? A arma, o cinturão, certo? E foi embora. Ela adquiriu álcool, voltou ao local onde estava o corpo. Três dias depois, né? Três dias depois. E tentou atear fogo no coldre, ficou com medo de atear fogo na arma. E sim, o que ela fez? Ela levou esses objetos embora e passou a... Jogar pela cidade, né? Pela cidade. O soldado Alan Carelli trabalhou por quase sete anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora, o corpo deve ser levado a Minas Gerais, onde mora a família do soldado. Lembrando que a Cassiana está presa preventivamente, vai ser indiciada, já foi indiciada por homicídio qualificado. E se for condenada, pode pegar até 20 anos de prisão. Que horror, hein? A mulher premeditou e matou o marido com requinte de crueldade. Tem explicação pra isso, ô Vinícius? Ela deu alguma explicação? Quer dizer, explicação não tem, né? Ela alegou pra poder fazer isso. Não aguentava mais o marido, desde quando um relacionamento, principalmente numa situação como essa, pode terminar dessa maneira, gente? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor! A mulher premeditou tudo, planejou a morte do marido. É, o cara era policial militar, tava aí pra defender a sociedade. Deus do céu! A mulher tacou gasolina nele vivo, foi isso, ô Vinícius? Tacou gasolina nele vivo. Imagina o sofrimento desse homem, imagina o sofrimento desse homem. Agora, havia uma suspeita, eu não sei se já confirmaram, de que ela tava mantendo um relacionamento com alguém que era integrante de facção criminosa. Isso aí, ó, isso aí tá muito próximo de ser retaliação de facção criminosa, hein? Essa aí é pior que a Viúva Negra. Pior que a Viúva Negra. Ah, gente, que coisa terrível, coisa terrível. Tá aí a imagem da mulher que tá presa, né? Na cidade de Jundiaí, doutor Dota, né? Delegado, experiente. E que triste pra corporação, hein? Que triste pra corporação. Esse policial ficou desaparecido alguns dias. A mulher chegou aí à delegacia, chegou a dar entrevista aqui no Brasil Urgente, dizendo assim, Ó, nós estamos procurando, que juro de ação, ele desapareceu, estamos sofrendo demais. Aí, na verdade, né, ela tinha matado o próprio marido. O que que merece uma mulher dessa, hein? Ao mesmo passo que tem homem aqui que mata mulher, tem mulher que mata homem também. Lógico que as mulheres estão, né, aí no alvo dos homens durante muito tempo. Aliás, a maioria dos casos ocorre contra a mulher, mas as mulheres também matam. Esse tipo de gente merece o quê, hein? Você vai deixar uma pessoa dessa solta? Vai dar benefício a uma pessoa como essa? É justo dar benefício a uma pessoa como essa? É a pergunta que a gente faz. Você pode responder aí de casa, pode responder aqui pra gente. É justo, por exemplo, essa mulher daqui a pouco tá na rua? Porque é bem capaz de acontecer isso. É bem capaz de acontecer isso. Ela vai, premedita o crime e vai pra rua, porque a nossa lei manda soltar, né? A nossa lei manda a polícia soltar. O que que você pensa sobre isso, hein? Pode participar aqui do nosso Brasil Urgente, procurando lá no Facebook, Rodrigo Salomão no Facebook. Você pode procurar também, né, o e-mail do Brasil Urgente é fácil. É burgcampinas.com.br. Ou então, você manda pra cá o seu torpedo, BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, pro número 72262. O que que merece a Viúva Negra, hein? A mulher que foi capaz de matar o próprio marido, esse policial militar. Terrível, terrível. Pode vir comigo aqui, olha. A polícia prende uma quadrilha que roubava carros na região de Campinas. Cinco jovens foram dentidos, entre eles dois menores de idade. Alícia Manjavá, que é quem tem os detalhes e traz pra gente, tá aqui. Olho na notícia. Era com uma pistola de brinquedo e uma cartucheira em péssimo estado de conservação, que uma quadrilha agia na região de Campinas. Usando as armas para ameaçar as vítimas, facilmente eles roubavam veículos. Na noite de domingo, o grupo cometeu mais um crime. Usando este carro, que foi furtado no sábado no Jardim Itatinga, em Campinas, eles percorreram 30 quilômetros até Indaiatuba. Lá, por volta da meia-noite, roubaram este outro veículo. Mas quando voltavam para Campinas, por uma estrada vicinal, foram flagrados por policiais militares. Eles entraram na rodovia, começamos a acompanhá-los, solicitamos os apoios necessários, fomos fazendo o cerco. Na fuga, os criminosos que estavam neste veículo bateram em uma ribanceira. Já os bandidos, que estavam neste outro carro, conseguiram ir um pouco mais longe, mas também acabaram atingindo uma cerca. E ao tentarem entrar no Jardim São Domingos, também erraram a curva e entraram no mato, onde foi possível detê-los. John Meires dos Santos, de 22 anos, Jonatas Luarte Ferreira, de 18, e Jaquiel Silva Amorim, de 19, foram presos. Dois menores, de 16 e 17 anos, foram apreendidos. O Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, essas cidades que circundam a cidade, Campinas, eles vão, roubam o carro e ficam naquela região de Campo Belo, onde é mais fácil eles se omesearem, né? Porque o bairro é de difícil acesso, então eles ficam circulando dentro do bairro, até surgir um outro ataque deles. O caso foi registrado no primeiro distrito policial de Campinas. Recuperados, os dois veículos roubados foram devolvidos às vítimas. Olha, esse é o tipo de crime que me preocupa muito, porque começa no roubo de veículo e termina na execução, na morte das vítimas que acabam perdendo seus veículos para essas quadrilhas especializadas. É porque o cara vai armado para levar o seu carro e não pensa duas vezes em atirar, tirar a sua vida, você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é cidadão de bem, acima de tudo, né? Você está na mira desses caras aí o tempo todo. E olha, outro dia nós mostramos aqui que a lei é tão branda para esse tipo de gente que o cara rouba num dia, paga fiança, está na rua no outro dia, e aí no outro dia mesmo ele já bate na porta da delegacia de novo, preso pelo mesmo tipo de crime. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor! Ah, assim não dá, meu! Assim não dá! E para piorar é o seguinte, né? O comércio de peças irregulares ainda é uma realidade. Tem até fiscalização da polícia, o trabalho que está sendo feito pela delegacia excepcional aqui de Campinas. Mas o problema é que ainda há mercado para essas peças paralelas. Eu repito sempre, quem compra, quem é receptador de peça roubada, é tão criminoso quanto o cara que vai e rouba, que mete a arma na cabeça de alguém. É tão criminoso quanto. Não compre peça sem origem! Não compre peça sem nota fiscal! Não alimente esse tipo de crime, minha gente! É isso! A sociedade também precisa rever os seus hábitos, precisa rever a sua maneira de agir em relação a esses casos, porque por detrás do roubo de um carro pode estar aí a sua vida sendo ceifada, sendo levada por esses caras sem escrúpulo nenhum, viu? Que para atirar não pensam duas vezes. Não pensam duas vezes. E matam, viu? Matam de verdade. Pode vir comigo aqui, olha. Tivemos mais um fim de semana violento, hein? Nós estamos vivendo aqui desde o mês de agosto uma onda sangrenta na nossa cidade. Nós já tivemos no mês de agosto 24 homicídios. Fim de semana quase registrou homicídios também, viu? Quase, por pouco, é que houve uma tentativa de assalto a um bar. Três pessoas acabaram baleadas. Foi lá na região da Vila União. Aliás, foi na mesma região lá do 6º DP, onde já aconteceu, né, no mês passado, uma série de crimes. Deus do céu! Dois ladrões conseguiram fugir, deixando os feridos para trás. Alice Amanjavá, que acompanhou e tem os detalhes trazendo para a gente aqui. Olho na notícia! De bar em bar, com uma arma nas mãos, dois bandidos tiraram a noite para cometer crimes na Vila União, em Campinas. Depois de roubar um bar que fica no fim desta rua, a dupla veio direto para este outro bar tentar cometer um assalto. Mas aqui, as vítimas reagiram. Três delas acabaram baleadas. Uma foi socorrida em estado grave. Os bandidos fugiram em uma moto preta, sem levar nada. Eu cheguei da igreja e a gente ficou para dentro de casa e de repente a gente escutou os tiros. Aí a gente saiu para fora, né, assim que parou os tiros, o Joel já estava caído. De acordo com os moradores do bairro, uma das vítimas foi baleada quando foi avisar que o bar vizinho havia sido alvo de criminosos. É difícil ver isso, gente. Eu nunca tinha visto isso. A polícia foi chamada e apreendeu três máquinas caça-níqueis que funcionavam neste bar. Nesta segunda-feira, os dois comércios amanheceram de portas fechadas. No bar do Mineiro, havia marcas de sangue no chão e uma sacola com roupas também sujas de sangue. A região da Vila União é a mesma do Jardim São João, onde no fim de agosto, o cabo da aeronáutica Luiz Henrique Pereira da Silva, de 31 anos, foi morto com vários tiros de fuzil. Outro crime que assustou os moradores aconteceu menos de uma semana depois, no Jardim Capivari. Quatro homens foram assassinados neste bar por dois criminosos que chegaram em uma moto e fizeram diversos disparos. Eles usavam capacetes e capuzes e fugiram, sem serem identificados. Para esta moradora, está faltando segurança. É, a polícia está passando de vez em quando, mas não está aquelas coisas não. Olha, o detalhe é que acontece muito próximo de onde houve aquela ação em que quatro pessoas foram executadas numa chacina, onde teve a morte do cabo da aeronáutica também. É na mesma região, Vila União, Campos Elíseos, o São João, é tudo perto ali, é tudo muito próximo. Na região da Avenida Moreiras. E aí, meu camarada? É insegurança que não acaba mais. Aliás, sobre a insegurança, tem um monte de comentário aqui, olha. Deixa eu mandar um abraço para a Maria, também abraço para o Antony, para a Márcia, para o Marcelo, para o Mário. A Regiane está mandando uma mensagem aqui no Facebook. Stephanie, põe para mim aí, fazendo favor, Facebook, barra Rodrigo Salomão. Não consigo te acionar, aliás, te adicionar, mas você pode mandar mensagem para mim que eu consigo ler aqui nos estúdios da Band News. Boa tarde, Rodrigo Salomão. É da Regiane, Regiane que está participando aqui. Ela também está comentando aquela questão do cachorro cabecinha que morreu. Ela disse que ficou com muita dó. Até quando, ela pergunta aqui, é tanta violência e tanta intolerância? Ah, intolerância é um negócio impressionante, né? Impressionante. As pessoas morrem de graça. E aí, quando eu falo pessoas que morrem de graça, o cara é capaz de matar por conta de assalto na beira do bar, é capaz de matar alguém porque está levando o carro de alguém, ou matar porque acha a pessoa diferente. Ah, vou matar aquela pessoa ali porque eu não gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa gosta de usar a laranja. E acabou. E vai e mata, por bobagem. Por bobagem. Deus do céu. Olha, nós tivemos um fim de semana violento, esses três homens aí baleados. Um estava internado em estado grave até pouco tempo. Mas não só Campinas, pode vir comigo aqui, Ney. A cidade de Sumaré também viveu um fim de semana muito violento. E uma operadora de uma central de atendimento morreu depois de ser baleada, quando voltava para casa depois do trabalho. Essa história é terrível. Porque a menina, ela tinha o hábito de voltar para casa sempre da mesma maneira. Ela saía da empresa que fica aqui em Campinas por volta das nove da noite do trabalho, seguia até a cidade de Sumaré. Se eu não me engano, é no Jardim Calegari. Aí descia no ônibus. O ponto de descida até a casa dela, acho que eram duas quadras. E ela costumava caminhar até a casa dela. E sempre que descia do ônibus, ligava para o pai. Aí o pai atendeu, na noite de domingo, o telefonema. E aí, nesse telefonema, no momento em que a menina dizia que estava voltando para casa, ele saiu ao encontro da menina, ele ouviu um estompido. Era um tiro, o tiro que matou a jovem. Um tiro ainda sem explicação. Um tiro misterioso. E que está deixando todo mundo lá completamente arrasado. Completamente arrasado. A jovem falava no telefone com o pai quando foi executado. Pensem nisso, pensem nisso. Deixa eu ver a reportagem da Alícia. Está aqui, olha. Olho na notícia. Era noite de sábado. A operadora de call center, Rivânia da Conceição Campos, de 22 anos, voltava para casa depois do trabalho. Na saída, amigas tentaram convencê-la a pegar o ônibus com elas. Mas como estava cansada, Rivânia preferiu ir sozinha, em uma condução que faria o trajeto mais rápido. Assim que Rivânia desceu do ônibus por volta das 11 horas da noite, ligou para o pai, avisando que já estaria chegando em casa. Mas a ligação foi interrompida no momento em que ela foi baleada. Eu atendi o celular, assim que ela só falou pai, aí o celular cortou a ligação. Foi a hora que a pessoa tinha atirado nela. Sem saber o que havia acontecido, seu Rivaldo aguardava ansiosamente por notícias da filha. As horas se passavam e o desespero aumentava, até que policiais militares chegaram à sua porta. Aí me perguntaram se eu estava esperando alguém. Eu falei que estava, estou esperando a minha filha. Ele falou, como é a sua filha? Eu falei, minha filha é alta, cabelão, meio fortinha. Naquele momento, a vida de seu Rivaldo perdeu o sentido. Sua única filha tinha sido baleada na cabeça e na mão. Ivânia chegou a ser socorrida ao pronto-socorro do Parque das Nações, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo da operadora de call center foi velado durante toda a manhã na igreja em que ela frequentava. Emocionado, o pai dela pede para que as testemunhas do crime liguem para a polícia para dar informações dos criminosos. A pessoa muitas vezes tem medo de falar ou não quer falar para não se comprometer. e que pelo menos faça uma denúncia anônima, entendeu? Ligue para a polícia ou para a televisão, que nem vocês, que a bandeirante está aqui fazendo essa reportagem. Ligue para vocês, que se não quiser falar para mim ou para a mãe dela, que ligue para o órgão. Pelo menos que não aconteça contra as pessoas. Não, que não aconteça contra as pessoas. Duro para o pai, hein? Aí estava esperando a filha em casa, aí houve um barulho de tiro no telefone, que estava falando com a filha, encontra a filha à morte. Olha, para a gente respirar fundo e parar para pensar nessa violência que, infelizmente, tira a vida de pessoas inocentes. A menina não tinha um... Olha, era uma menina exemplar na igreja, na comunidade. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para a Sônia. Ontem eu conversei com a Sônia. A Sônia de Sumaré, ela estava completamente anestesiada diante da informação dessa morte. Parece que ela conhecia a menina, o filho da Sônia também conhecia a menina. Essa morte em Sumaré chocou a todo mundo, chocou a todo mundo. E olha, tem uma informação aí que precisa ser apurada pela polícia, e por isso as ações das testemunhas são muito importantes, porque parece que essa menina aí já tinha sido ameaçada, hein? Parece que ela já havia sido ameaçada. A polícia ainda não sabe dizer se o caso tem a ver com ameaça ou se ela foi vítima de um latrocínio, mesmo porque o telefone dela foi levado. Não é isso, Vinícius? O telefone dela foi levado pela pessoa aí que atirou nela. Só que ela também já tinha sido ameaçada, parece que por uma ex-colega de trabalho, com quem ela não se dava muito bem. A polícia vai fundo nessa investigação, mas precisa da ajuda de testemunhas. Então, se você tem alguma informação, tem algo que você possa dividir com a polícia, entre em contato com a polícia no 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você pode participar também, dando a sua contribuição na resolução desse crime, no 32363040, que é o Disque Denúncia, aqui para Campinas. Tem muita gente reclamando da violência aqui. A Thaís está dizendo o seguinte, está abrindo aqui a mensagem da Thaís, para mim tem que ter mais segurança. Absurdo, diz aqui a Thaís. Obrigado, viu, Thaís, pela participação aqui no Brasil Urgente, para Campinas e também para toda a nossa região. O Jorge também está participando. A Daniele está falando da insegurança aqui. Diz que vendeu uma casa por conta do tráfico de drogas que rolava em frente da casa dela. Terrível, hein? A Dayara manda um alô aqui, o Rodrigo, para Bragança Paulista. Alô, Bragança Paulista. Obrigado pela audiência em Bragança Paulista, em Jundiaí, aqui em Campinas, em tudo quanto é lugar. Essa gente que está acompanhando conosco o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região.